A Santa Sé divulgou detalhadamente nesta quinta-feira os balanços consolidados de 2019. O documento não inclui todas as economias do Vaticano, mas vai ao encontro do desejo do Papa Francisco de maior transparência. Os dados registram um déficit financeiro em 2019 de 11 milhões de euros, mais de 70 milhões de reais, contra 75 milhões de euros, quase 500 milhões de reais no ano anterior. Os últimos balanços que a Cúria divulgou oficialmente datam de 2015. Nesta semana, a Santa Sé esteve no centro de um escândalo sobre polêmicos investimentos, com diversos testemunhos e documentos vazados para a imprensa italiana. De acordo com a revista L'Expresso, uma investigação aberta há um ano pela Justiça do Vaticano sobre os arranjos financeiros da Santa Sé revelou uma rede de empresas e consultorias que acabaram por criar um rombo de 454 milhões de euros, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais.